Fala galera, então eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aí mais um vídeo do canal do Renato Garcia e vai ser mais um vídeo aí de Caçadores de Lenda. Nesse vídeo vai ser a igreja abandonada mais estranha que já vi Caçadores de Lenda. Bora dar o play pra gente ver aqui tudo certinho com vocês. Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Equipe completa, tá? Bastante gente. Embaixo de chuva, começou a chover agora. E é o seguinte galera, hoje a gente vai em uma igreja abandonada. Quem me passou essa lenda foi o próprio Elite, né? O que você sabe sobre essa lenda até agora? A gente sabe muito pouco. O Lomba ali foi um cara que descobriu a lenda. A gente veio aqui, a única coisa que a gente encontrou, que a gente veio de dia, encontramos bichinhos de moradores de rua. E se eu não me engano ali tinha tipo um trabalho, pipoca, vela, uns negócios assim. A gente sabe muito pouco dessa lenda. A gente não chegou a explorar. E hoje a gente veio pra visitar, tá ligado? Aliás, hoje a gente saiu pra visitar algumas lendas. Porém, quando a gente parou perto dessa igreja, a gente reparou que essa igreja tem algo acontecendo lá dentro, tá ligado? A gente viu de longe, a gente tá longe da igreja. E a gente consegue ver lá no fundinho que, mano, a igreja tá toda acesa. Tá iluminada. Então a gente decidiu parar. Deve ter vela, certeza. Vamos investigar essa lenda melhor, o que tá acontecendo lá. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque é uma igreja abandonada, né mano? A gente não sabe o que aconteceu. Por que que essa igreja tá abandonada? Não sabe nem quem pode estar ali, né? A gente vê igrejas abandonadas por aí. Existe, mas não é muito normal. E aparentemente, não era uma igreja rural, né? Porque é uma igreja, mano, em beira de BR. Bem estranho, bem perigoso também, né? Tamo aí na alta madrugada, chovendo bastante, relampejando. E galera, vamos investigar. Relampejando? Eu juro que eu não queria gravar nela, eu queria ir numa lenda que tava aqui perto. Mas quando a gente passou e viu ela, mano, realmente ela tá... Não podia deixar passar. Tá longe, gente. Dá pra ver, tá tipo, tem alguma coisa acesa lá dentro. Tá iluminada. Tem alguma coisa, tem lá. Tem iluminação. Então, bora, Nath. Bora. Bora, Léo. Bora, Tim. Bora, bebê. Bora, Lomba. Então, galera, é isso, mano. Sem mais rolação... O Thiago Rinda. Partiu a mais um Caçador de Lendas. O Thiago Rinda é muito bom. Bom, galera. Olha aí, mano. Tamo na beira da estrada. Vamos nessa. Bora, bora, bora. Você vai na minha frente, Nath. Olha, Nath. Olha isso, gente. Olha como que tá a igreja, mano. Iluminada. Até parece que tem luz lá, sei lá. Tá. Cuida, porque às vezes pode ser morador de rua, mano. Mas será? Tá vendo? A igreja tá toda acesa. A chuva tá forte, tá? Toda acesa mesmo. Eu nunca vi ela assim. É muito estranho. Olha a chuva. E é uma igreja grande abandonada. Olha isso, gente. É muito grande. Tá toda iluminada lá dentro. Caralho, mano. O tamanho disso. Apaga essa anterna. Tá tendo um barulho? Tá tendo um barulho? É isso, gente. Tá tendo um barulho? Nossa, mano. Não, mano. Eu acho que voltou a igreja. Isso. O botão. Eu acho que voltou a igreja. a igreja, então. Oxi! Cadê o Léo? Léo? Ah, ele foi pra porta. Ele tá na porta. Léo! Vai, 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 vai. O que que tá acontecendo aí? Mano do céu, o que que é isso? Vamos lá, vamos embora. Eu acho que tem gente morando aí, viu? Quê? Eu acho que tá cego ou impressão minha, mano? Tem gente morando aí? Nossa, você tá cego. Vamos, então. Vamos meter o pé, viado. Você tá cego. Quê? Mano, você viu isso? Você viu? Nath, você viu? Nath, você tá vendo? Desliga essa luz. Que porra! Olha isso, gente. Parece que tem uma pessoa lá no fundo. Cantando? Parece que tá cantando. tá cantando. Cadê o Léo, mano? Eu preciso do Léo. Cadê o Léo, mano? O Léo é... Sei lá. Porra! Mano do céu, o que é isso, Nath? Nath do céu. Tem uma mulher aí. Sai daí, Nath. Vem, vem, vem. Pra onde? O Léo, pelo amor de Deus, tá deixando a equipe de lado. Gente, olha isso. Viado, você tá louco? Você viu o que tá acontecendo? Mano, olha isso. 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 Mano, tá dando um véu na cabeça. Mano, tá dando um véu na cabeça. Mano, tá. Ah, Renato, não vira entrar não, hein? Viado, que isso, mano? Mano, rapaz, rapaz, rapaz. Dá pra abrir a porta e só perguntar quem é você. Tipo, só isso. Mas nem entra. Abandonar a equipe, né? Tá junto, porra. Você falou que ia fazer assim. Não, não falou nada. Eu peguei pra direita pra Nath? Eu não falei nada. Você quer sair com a Nath escondida, beleza. Você só fala. Não falei nada. Você que eu falei assim? Não falei nada. A gente tá junto, porra. Quer ir sozinho, vai sozinho. Ah, então. É. Olha o barulho. Tá, o que que não é faz? Ah, eu não sei. Mas sabe de nada também. Não, não é pra você. É, então. Não, mas quem é o 01? O 01 é o Renato. Vai, Renato. Ó, deixa comigo, então. É. O que que foi? O Thiago. Eu acho que você tinha que entrar. O Thiago, o Thiago. Já até conhece o Renato, como que ele é. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. É uma pessoa que tá lá no fundo? É só uma. Que parece. Tem duas portas. Pode ser que tenha mais gente dentro. Gente. Ó, tem uma mulher lá no fundo, eu acho. E as velas já tá apagando, mano. Mas que que é isso? É bagulho de igreja mesmo? Ah, eu não sei. Sei lá. Pode ser ritual. Ritual do quê? Ritual. Hoje tem um bagulho que os caras matam. É ritual. Tá, deixa, ó. Deixa, ó. Ninguém faz nada. Você decide, né? Deixa comigo. Léo e Nath, vai pela lateral. Que que foi? Vai pela lateral. Não entra. Espera a minha ordem. Ó, eu vou lá, vou pegar aquela... Vou pegar a pessoa pelo pescoço. É uma velha? Vai sim. É uma velha? É uma senhora. É uma senhora? Poxinha. Deixa eu ver. É uma mulher. É uma mulher. É uma velha? Tá de genelo, Cadu. Ai, mas como que você enxerga aqui? É um louco. É uma velha. Eu vi, não é uma velha, Nath? É uma senhorinha. Ó. É uma senhora. Então é o seguinte, mano. Como que vai pegar pelo pescoço? Meu Deus. Deixa comigo. Eu sou 01, eu que mando. E vocês chegam... Meu Deus. Deixa comigo. Eu vou puxar a frente. Vai. Vai, Nath. Oxi. Vai, vem, Nath. Vai, 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 vai. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai, vai, vai. Vai, Nath. Vai, vai, vai. Passa pra lá, passa pra lá. O Léo já tá com a lanterna, mano. Vai lá conversar com ela. Não. Não, vai lá conversar com ela. Olha lá. Olha lá. Mano, tá muito cheiro estranho aqui dentro. Mano, o Renato... Renato peidou na... Isso foi da hora. Vai lá conversar com ela. Vai lá conversar com ela. Mas não vai ser hoje. Vai lá conversar com ela. Mas por que tem que ir? Vai de mansinho, cara. Para de... Vai, só pergunta assim. Vai lá conversar com ela. É. É. Vai lá. Mas eu não queria ir aí. Vai logo, viado. Vai logo, filha da puta. Eu vou apagar a luz pra ela não ver a gente, tá? Ela parou de cantar. Tá, fala lá. Conversa com ela. Minha, não vou ter muita coragem de apontar na padeira. Ah, não chega muito perto não, boto. Coitada, velho. Só fala, só fala. Ô, 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 ô. Não sei o que, Chana. É uma verbo de pôr, que é uma pessoa de verdade... Eu tô em choque. Ô, boto! Fala daí mesmo. Não chega perto. Oi, senhora. Senhora. Manda um... Senhora. Oi? Tá tudo bem? Senhora. Quem são vocês? A gente tá gravando pro YouTube, a gente faz tipo um filme, grava pro YouTube, calma senhora, calma, nós não vai fazer mal, nós não vai fazer mal, nós não vai fazer mal! Volta, volta! Mas quem, quem tá vindo? Fala, velho, quem tá vindo! A porra, viado, que porra é essa, viado? Oxi, por que fecharam a porta? Mano, por que trancaram o boto? Coitado, coitado do boto! Sai, 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 sai! Viado, matou o boto, viado! Matou o boto! Ai, meu Deus! Ai, tu vai na puta! Vou matar o boto! Viado, matou o boto, viado! Matou o boto! Viado, matou o boto, viado! Viado, já era! Viado, o boto morreu! Viado, já era! Nath, cadê você? Cadê o boto? Viado, vai vir tranquilo! Viado, vai vir tranquilo! Eu não tranquilo! Eu tava chorando, viado! Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus! Ô, boto! Aqui, boto! Aqui, boto! Boto, nós tá aqui! Boto! Coitado do boto! Ô, Beto, você trancou ele lá? Você trancou ele lá? Você trancou ele lá? Ô, boto! Viado! Viado! Eu tô em choca, mas tô rindo muito! Ô, Thiago! Eu tô sem lanterna, caralho! Vim, 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 vim! Eu tô sem lanterna! Pera! A veia pegou minha lanterna, viado! Meu Deus! Vem, boto! Vem, boto! Vem, boto! Cuidado de tropeçar aí, ó! Vem, boto! Pegou minha lanterna, ela tá com demônio! Vambora! Ô, boto! O que aconteceu, viado? Não! Eu não consigo falar! Coitinha a bota! Viado! Você deixou a velha te bater! Ela pegou minha lanterna, essa desgraçada! Deixava comigo, viado! Mas você é cagão! Você não vai! Ô, viado! Ela tá na porta, velho! Olha lá, olha lá! Ela tá na porta, olha lá! Deixa eu ver! Ela pegou a lanterna! Ela pegou a lanterna! Cadê a lanterna que ela deu aí do caralho? Ela pegou minha lanterna! Pega de volta! Ô, viado, você não é homem não, porra! Você não é homem! Você é homem! Vai você buscar minha lanterna! Não, viado! Mas não é minha lanterna, é sua lanterna! Não, eu não vou buscar! Pega de volta a lanterna lá! Eu compro outra, eu não vou! Eu compro outra! Ô, viado! Por que você não seguiu o plano? Eu falei pra você, pra você... É... É... Ô, viado! Seu culo, viado! Seu culo, viado! Era pra você meio que tá distraindo ela, eu ia pegá-la pelas costas! Ô, viado! Ô, Renato, mano! Como que ela era, tipo, pessoalmente? Ela era feia! Mano, ela gritou, ela deu um grito louco! Era muito velha! Não era! Vamos embora, vamos embora! Certeza mesmo? Eu acho que... Galera, vamos juntar a equipe, ó, vem aqui, então! Não, eu não vou! Ó, não, vem aqui! Nath, Léo e Boca, vocês vão... Nath, Léo e Thiago, vocês vão pegar a lanterna! E eu vou cuidar aqui do Boto! Não! Vou pegar a lanterna? Não vou, viado! Vamos separar essa equipe! O líder do Elite e o Zé não vão falando pra gente buscar a lanterna? É, viado! Se eu faço um cargo... O que vai chegar? Ela vai falar o quê? Devolve a lanterna? Ô Thiago Reis, mano, você sabe conversar. Ela é uma idosa. Você vai chegar com um jeitinho. Não, então beleza. Deixa comigo, então. Amanhã é na volta de dia. Amanhã! A lanterna vai estar ali em boa ideia! Ela vai levar embora, viado! Vai agora, Renato! Você tem que ir, cara! Renato! Renato! Parece que bateram nele pra sentar retardo! Mas ela fez uma agulha num carículo na minha vida! Eu não sei, velho! Ela deu um grito aqui, deixou surdo lá, deu um grito! Mano, eu não sei dizer, viado! Ô viado, você não foi nem um pouco homem pra mim! Você foi nem um pouco homem pra mim, mano! Nem um pouco! Pelo amor de Deus! Você foi bundão pra caralho, viado! Não, de verdade mesmo! Se eu tivesse ficado lá dentro, eu teria feito... Então busca a minha lanterna? Não, se eu tivesse! Não, se eu tivesse! Não, se eu tivesse! Se eu deram uns looks lá ver, velho! Ô viado, você não fez parte do plano! Como não? Vocês me deixaram trancar na porta, cara! Não deixaram! Era pra você distrair ela! Eu ia dar a volta e pegar ela pelas costas! A gente tava lá na porta aí! Eu não tava parado! Você não distrairia ela! Viado, velho! Não é normal, velho! Não é normal! Nossa! Ela acabou com a porta! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não é normal, mano! Deixa eu dar uma olhada! Você consegue chegar lá? Ela tá me fazendo alguma coisa! Isso é a mulher do Capitão! Olha lá! Caralho! Ela tá fazendo alguma coisa! Verdade! Vambora então, mano! Amanhã não é volta! Amanhã não é volta! Não! Amanhã não é volta! Olha! Então essa lanterna é pra você! Eu tô sendo único e tem que ir, mano! Olha só a lanterna aqui, ó! Então tá! Aí, ó! Beleza! Vambora, galera! Vambora! Vambora! Vambora, velho! Vambora, vambora!